Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar fazendo um teste de desempenho aqui no nosso Samsung Galaxy A14 Eu vou estar utilizando dois jogos, tanto o Subway Surf quanto o Call of Duty Pra gente estar testando um jogo leve e um jogo pesado que roda em poucos aparelhos Certo? O Subway Surf é um jogo leve e roda em maioria dos aparelhos E o Call of Duty é totalmente oposto, é um jogo pesado que pode rodar em alguns aparelhos Certo? Então vamos lá Lembrando que o nosso Samsung Galaxy A14 é um aparelho de 128 de armazenamento e 4 de memória RAM Possuindo aí uma tela de 60 Hz apenas Então a fluidez e a sensibilidade talvez esteja um pouco lento Mas a gente vai testando aqui e vendo direitinho Certo? E a gente vai testando direitinho Então, simbora, vamos lá Vou comprar aqui tudo Vamos comprar tudo logo Pra gente ir lá pra frente pra gente ter uma Uma boa visão da sensibilidade dele, né? Então é interessante a gente já começar aqui na frente A gente já tem uma velocidade boa pra gente acompanhar a sensibilidade do aparelho em si, né? Certo? Você pode ver que tá bem de boa mesmo Tá rodando liso, né? Como já era desesperado esse jogo nesse aparelho Os aparelhos mais avançados rodam bem de boa desse jogo, certo? Chegou nem mesmo a travar Que ele é um jogo leve, querendo ou não, né? Bem de boa mesmo você tá jogando esse jogo Você pode tá vendo, tirando as suas dúvidas aí de como Tá o teste de desempenho do aparelho, né? Porque eu achei que tá liso O jogo tá rodando de boa Não tô vendo lag Não tô vendo nenhum travamento E o jogo tá conseguindo rodar em perfeito estado Dentro do aparelho em si, né? Então não tem nenhum problema pra mim Eu consigo tá jogando sem nenhum problema, certo? E olha lá que eu tô Num modo mais Num modo um pouco mais rápido, né? Do que o normal Que poderia tá travando Porque essa fórmula aí fica muito rápido Mas o meu C tá conseguindo suportar sem nenhum problema Certo? Pode estar vendo aí, ó Então agora vamos pro próximo jogo, né? E Que já é um jogo mais pesado Como eu disse, é o Call of Duty Né? Só que Tirar aqui esse portezinho Pra gente ter Uma visão melhor Certo Acho que aqui tá É, eu vou entrar na partida E eu volto com vocês quando já estiver na partida Tá bom? Pra facilitar aqui Pronto, pessoal Vamos tomar aqui na partida Pra gente tá vendo aí, certo? Os gráficos eu não alterei E não meti nas configurações Tá no padrão mesmo Pra gente tá vindo aqui Certo? A gente tá jogando no padrão Pra gente tá vendo Então a gente já pode ter um acompanhamento de conversão Certo? Tá no padrão É Mas você pode estar vendo aí Ele tá bem de boa O jogo tá rodando bem liso Não tem nenhum problema aí Você consegue estar tendo um ótimo desempenho dentro do seu jogo Né? Bem de boa mesmo Pra você tá jogando ele aqui Tá? Tem nenhum Nada travando Nem nada Muito pelo contrário Ele tá rodando bem Muito boa mesmo Sensibilidade ele tá boa Claro que não tá no gráfico máximo, né? E não tem aquela sensibilidade muito boa Mas Os gráficos tão rodando no médio Com o FPS Até que bom Então pra você jogar seu jogo É bem tranquilo Então é basicamente esse o vídeo Vou deixar ele por aqui Não esquece de deixar aquele like Pra tá dando aquela força Pra me seguir no canal Até o próximo vídeo pessoal Valeu E tchau